Eu acho que é um pouco de sonho, particularmente como pesquisadora, como administradora de um museu que ajudei a fundar. Eu como um adepto do surf, digamos que é um suel entrando, mar alto, ondas maravilhosas vindo e te pegando e a gente tendo que surfar, descer, dropar. E é muito louco. A história que eu vou contar tem mais ou menos 5 mil anos e ela é uma lenda indígena. E eu vou contar mais ou menos do mesmo jeito que os índios contam até hoje nas pequenas trilhas, poucas trilhas que restaram no mundo, sabe que o índio teve que fugir. Essa lenda fala do primeiro contato do homem com o mar e da onde surgiu a ideia dele criar o primeiro barco. Isso tinha uma primeira vez para tudo, hein? Quando a gente nasceu parece que estava tudo pronto já, né? parece que não tem mais nada para ser inventado. Agora já é um outro olhar. Inclusive eu lembro que quando cheguei lá, vocês sabiam que o Museu do Mar é um ponto de cultura? Onde é que está o ponto de cultura? Gente, o ponto de cultura é onde vocês estão. É o próprio museu e a própria loja de artesanato. Por isso tem uma placa ali na porta, programa Cultura Viva, né? E que todo mundo pode se inscrever quando tem os editais e se candidatar a fazer os seus projetos, se organizar, porque é importante a organização para fazer a valorização do seu trabalho. Então eu acredito que isso foi no Brasil inteiro. Principalmente quem foi da primeira leva de pontos de cultura. Porque quando se jogou isso na rua e houve esse reconhecimento, as pessoas se inscreviam e estavam e eram pontos de cultura naturalmente, mas às vezes não entendiam essa questão política do ponto de cultura, né? Mas agora eu acho que está tudo bem. Esse museu está aqui e a gente costuma dizer que esse museu não foi implantado aqui por acaso. O Brasil é o único país do mundo com o maior número de tipologia de embarcações a vela. Então o maior patrimônio naval mundial está onde? Não está na Europa, que é o velho mundo, que começou todos os ciclos de navegação. Ele está no Brasil. Então o Brasil está se redescobrindo ou se descobrindo ou se redescobrindo nessa fase de patrimônio material e imaterial. Música 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 A gente pensou porque é o memorial da pesca, né? É resgatar a memória do pescador. Então quando a gente, a gente está montando ainda, quando a gente botar ele em prática, para que não só os alunos, mas a comunidade vejam, né? Como é importante a gente ver assim a memória deles, né? Às vezes tem um que a gente visitou faz uns 15 dias. Aí eu vou lá, eu posso ir lá contar as minhas histórias? Eu falei, mas o senhor vai, a casa está aberta para isso. Não precisa só esperar o projeto abrir. O senhor pode ir lá e contar as suas histórias. E para nós é importante. E até um aluno foi com a gente e disse, meu Deus, mas o homem fala. Eu falei, isso é para vocês verem, ó. Como é importante, ele quer falar da vida dele, ele quer contar, entende? Então o projeto e a casa mesmo está aberta para todos, né? Música Na verdade o ponto de cultura que a gente propôs é uma continuidade, um fortalecimento de atividades que nós já fazemos aqui na região. Então o grupo de teatro, o Teatro Jabuti, ele já fazia apresentações, eu já tinha feito algumas oficinas aqui na região, né? Então, e outras atividades de rádio, que também está no ponto de cultura, que é em outra escola, né? Que a gente faz. Tem uma oficina de rádio, de vídeo, né? Então, as atividades a gente já desenvolvia. E aí, como estava abrindo essa turma de EJA aqui, a gente é uma da região que a gente está trabalhando, então a gente ofereceu aqui para eles. Eu acho que isso vai acrescentando um diferencial na vida dessas pessoas. Eu acho que uma pessoa que passa por uma oficina de teatro, ou vê uma sessão de cinema, ela sai transformada daquilo. Ela sai pensando em outras coisas, né? Refletindo um pouco sobre a sua vida e fortalecendo o laço, porque a gente tem que se tocar, tem que confiar no outro. Então, eu fazia teatro na Secretaria de Educação e Cultura e não passava pela minha cabeça o que era terceira idade, na época, chamado... Acho que chamam até hoje, mas enfim... Terceira idade. Até um dia que eu vi uma apresentação... Depois que vocês sentaram de novo, é? E depois fui convidado a trabalhar com esse grupo no Sesc. E não entendia nada, sinceramente. A coisa foi dando pé, daí eu fui entendendo o que estava acontecendo, o que era aquele fazer teatral, entendeu? E, principalmente, entendendo que não tinha nada a ver com terceira idade. E foi essa a primeira coisa, assim, que me despertou, essa possibilidade de juntar vários desejos diferentes num só espaço. A gente ficou 15 anos lá, o Grupo Hoje tem 24 anos. Então, a gente está até hoje, né? Quando tem uma peça, assim, pra estrear, dá aquele friozinho na barriga, mas sabe aquele friozinho que a gente não tem como? Mas a gente, olha, decora os textos e vai em frente, viu? Somos tão parecidas! Tutu, marambá, não venha mais cá Que a mãe da criança te manda matar Fazer teatro é uma lição de vida. Você conhece as pessoas, você troca ideias, e quando o público aplaude, é tudo maravilhoso. A gente fica feliz, muito feliz. É, a gente inicia, na realidade, com o Grupo Afro-Sul, que é um grupo de música e dança que tem 35 anos, né? E onde o objetivo era, era e é até hoje, né? Divulgar e valorizar a cultura afro, cultura afro-brasileira. Mas com o passar do tempo, assim, a gente cresceu, começou a ter filhos, começou a sentir na pele, assim, né? Toda essa questão do preconceito, da discriminação. E aí, então, a gente começou a trabalhar com as crianças, só que eram as nossas crianças, nossos filhos, né? E aí se fez o Afro-Sul-Mirim, que hoje o Afro-Sul-Mirim é a direção do Instituto Cultural Afro-Sul do Modelo. Quer dizer que essa geração, pra quem a gente começou, hoje já tá assumindo a direção, né? Dando uma folguinha pra gente, assim, entre aspas. Agora subiu devagar. Aí, com as pernas da perna. Mais rápido. As oficinas aqui já estão completando um ano. Elas começaram em maio do ano passado, né? A gente... Os primeiros meses foram de um pouco de adaptação do grupo, assim, a gente fez algumas dinâmicas de integração com a galera. Depois passamos a definir o que faríamos, né? Sempre ouvindo todo mundo. Agora ela pegou, ó. A gente optou, desde o princípio, de escolher na área da saúde o cuidado. Pra trabalhar o cuidado, uma das melhores formas seria construir uma família, né? Por a gente perceber na relação familiar uma porção de possibilidades de cuidado, né? A gente acredita que pelo... Como os bonecos vão ter um apelo visual muito forte e tal, serão grandes, né? Talvez essa sutileza de representar o cuidado vá dar uma sintonia boa, assim, né? E é pra isso que a gente tá se preparando. Não tem nenhuma boca aí, não? Não tem como é, não. Não tem como é, não. Ai, o policial tá com uma preguiça. Foi uma ordem de experimentar, hein? Uma dame nunca mudou de olhos. O Ventre Livre, ele faz parte da rede, da primeira rede de cultura e saúde do Brasil, né? O guarda-chuva dele é o Grupo Hospitalar Conceição, né? Que trouxe pro Rio Grande do Sul dez pontos de cultura e saúde. Então, a proposta do Ponto é trabalhar com mulheres, né? E fazer a discussão da saúde da mulher e gravidez. Que vai estar trabalhando não só com mulheres, mas com todo mundo, né? Porque se tu quer trabalhar com mulheres e saúde da mulher, tem que pensar na família inteira, porque, na verdade, é ela que segura, né? Tudo isso. Nossa intenção é estar juntando a família, né? Tanto mulheres mais velhas, quanto crianças, e trazer a família inteira aqui pra dentro. Olhando pra todo mundo, todo mundo passa o olho pra todo mundo, e vai mandando pra trás. Olha todo mundo nos olhos. Isso! Olhando pras pessoas que tão aí com a gente. São pessoas bonitas? Nossa! Você não gravou mais, Pedro? Um desquentão. Ai, meu Deus! Ai, entrou-se. Olha aí! Chega aí! Olha! Quatro por seis. Nossa, eu não boto isso, senhor. Vocês não querem isso? Eu não. Vem cá, vocês sabem que vão passar um trabalho danado, tirando e botando. Isso aqui é só levantar e baixar. O Quilombo de Supapo, o foco dele é trabalhar economia solidária, prevenção à violência na parte de direitos humanos, e o recorte é com jovens, né? E dentro aqui do bairro Cristal, esse bairro tem uma área formal, assim, bairro formal e tem um cinturão de comunidades em áreas regulares. Então, no projeto, o nosso território, vamos dizer assim, de atuação, o recorte espacial que a gente faz aqui na região, é atuar com os moradores das áreas regulares. Então, pessoal, comecem a fotografar, vocês que estão com as pinholes, né? Naquela mesma característica, duas fotos em cada lugar. Com isso, daí, resolveram fazer, então, o projeto do ponto, voltado para jovens, o recorte espacial, áreas regulares do Cristal, moradores nessas áreas, trabalhando com a música e com a cultura digital. Bom, a partir daí, foi feito o projeto. Então, esse é o recorte, todo o foco dele está nisso. Evidente que isso é o projeto original. Depois de implementado, surgiram muitas outras características, em especial, a economia solidária, organização dos jovens em empreendimentos econômicos. Eu estou aqui já faz cinco anos e estou produzindo. E, cada vez, aprendendo mais a mexer com a câmera, fazer edição, indo nas filmagens, fazendo oficinas. O que tem de oficina? Eu faço o possível para estar presente nas oficinas. E eu procuro o máximo de informação para mim, né? Para ter um estudo mais elevado. E pretendo fazer faculdade de cinema ou de artes cênicas. A gente pensou em um projeto de levar a oficina para dentro das comunidades. No caso, desde o começo, a gente tem uma ligação muito forte com uma comunidade aqui do lado do nosso espaço, que é a Vila das Torres, que é uma comunidade carente bem antiga da cidade, bem significativa. E a ideia também não era só levar lá as oficinas, levar as atividades, cine-clube, oficinas, mas também, de alguma forma, preparar eles para que eles produzissem também. Para que eles definissem temas, para que eles pegassem a câmera na mão e registrassem o seu dia a dia. Então, daí apareceu esse nome, né? Minha Vila Filmo Eu. E o projeto, até hoje, ele está com essa busca, vamos dizer assim, né? De criar um núcleo de produção dentro da Vila das Torres que aproveite para contar as histórias que acontecem ali e com a linguagem, com a identidade das pessoas que moram ali. São 14 anos trabalhando com audiovisual, mas principalmente com formação de jovens. Isso é a principal, a premissa básica da TV Ovo, que quando a gente fez o projeto E.Cultura, a gente manteve e deu potência para isso. Então, a gente trabalha com adolescentes da periferia da cidade ensinando técnicas de gravação, produção de reportagens, de ficção. Isso é o que é a nossa raiz. E depois disso, outra função que o audiovisual não se concretiza se a gente não exibir. Então, a TV Ovo também leva junto essa coisa de estar fazendo sessões de cineclube, de estar mostrando essa produção que é com o olhar de um adolescente, que tem caráter comunitário, está voltando essa produção para a comunidade nas sessões do cineclube. E eu acho que agora a gente está chegando no momento que a gente queria desde o começo, que é ter pessoas dentro da comunidade que estão à frente do projeto. A gente sempre se sentiu tentando puxar eles aqui. A gente está aqui do lado da comunidade, mas é diferente quando você tem alguém pertencente à comunidade, que nasceu ali e que sabe o que é viver ali, que diz, eu tenho esse projeto, venham comigo, outras pessoas podem vir comigo. Olha só, tanto o Felipe quanto o Fabiano falaram contigo para a gente fazer um documentário. Isso! E aí eu estou ligando para tentar marcar contigo aí uma entrevista e tudo mais. Quando a gente apresentou o Ponto de Cultura, a gente já tinha lá seus 11 anos de idade. E a gente quis fazer um projeto que justamente desse potência para isso. Então a gente também pensou em criar pequenos pontos de cultura aqui em Santa Maria para ensinar audiovisual, pensou em fazer sessões de cineclubes nesses pontos, pensou em instrumentalizar de conteúdo, de teoria, todos esses adolescentes com a biblioteca do Audiovisual Sérgio desse Brasil, que tem livros sobre cinema, sobre teatro, sobre técnica audiovisual. E também colocar isso num projeto que a gente tem aqui na cidade muito bacana, que é o TV Ovo no Ônibus, que é em parceria com as empresas de transporte coletivo público, transporte coletivo, que fazem com que, enquanto as pessoas estão se deslocando da sua casa para o trabalho, da sua casa para a escola, elas tenham acesso a um programa de TV informativo, cultural, comunitário, ocupando aquele tempo ansioso que eles teriam. Então esse também é um grande meio de comunicação que a TV Ovo mantém e que um ponto de cultura espelho da comunidade só cresceu. É com seis, duas mimburas, dois bordes e dois meio, é, é com dois meio, duas mimburas e dois bordes, banco de velha e carringa, mastro, tranque, escota, ligeira, com a cuia, atira com a navela para aumentar a carreira, bulina, cabaça, samburá, coraçanga, mata o peixe fresquinho que se acaba de pescar, o banco de governo é do mestre, sem discussão, e com o Leme controla o borde e a jangada para qualquer direção. Nós somos um grande caldeirão, nós somos um país que tem tudo para dar certo em todos os sentidos, né? Eu acredito que os pontos de cultura hoje, nessa construção da identidade nacional, ou do reconhecimento da identidade nacional, ele tem fundamental importância, fundamental importância. ele é uma educação transversal, no meu olhar. Eu vou te dar um exemplo. Quando tu vê as meninas da Dada, lá do Dondrina, do ponto de cultura, que eu queria que elas estivessem aqui hoje, lutei bastante, mas não deu muito certo, né? E ver todo aquele trabalho afro, né? Dos afrodescendentes, misturado com o artesão que estava ali fazendo um barco, e que ele possa explicar que aquilo ali é uma técnica, gente, isso não tem preço, isso é uma grande teia mesmo de construção, né? Eu acho de suma importância para o nosso país, e não só para o nosso país, como ligação de identidade da América Latina. Esse trabalho que eu desenvolvi na comunidade, ele começou por uma necessidade de ocupação de horas ociosas de criança e adolescente aqui nessa região. O que eu tenho observado nesses nove anos que a gente está aqui nesse projeto, é que assim, a gente não dá um curso de formação, né? A gente não tem condição de formar, até porque é um projeto onde você, a proposta era de ocupação e informação, que eles pudessem ter informação, para que eles pudessem buscar formação, né? E o que a gente, o que a gente observou, principalmente nesses últimos três anos, é que a gente conseguiu zerar a evasão escolar dessas crianças. A gente já está com cinco deles fazendo universidade esse ano, então, é muito, sabe, é uma sensação muito grande, você saber assim, que é um trabalho pequeno, mas que é um trabalho que se você tiver persistência, se você acreditar, você consegue ter resultados de fato. Então, a gente já tinha tido uma primeira conversa, que esse ano vocês estariam multiplicando nas escolas, né? No Olímpia e no Aristema, né? Porque tem a Lei 10.000 e alguma coisa, que agora não lembro, e que vocês vão fazer exatamente o que vocês estão acompanhando aqui no projeto já há quatro, cinco anos, que é o resgate da cultura popular com foco nas matrizes afro-brasileiras. Obrigado. Essa proposta é uma proposta muito livre, assim. A gente está aqui 24 horas por dia, e a comunidade se apropria a hora que ela quiser, é bem liberada mesmo, assim. Eles participam bastante, e eu acredito que seja pela maneira que a gente coloca as coisas. Se eles querem chegar aqui um dia e só conversar, trocar uma ideia, como eles dizem, e isso sempre é muito proveitoso, porque acaba sendo também uma maneira de você passar teu conhecimento, de passar alguma coisa concreta na vida de um jovem desse. Às vezes estão chateados com alguma coisa que aconteceu em casa que não gostou, vem aqui, conversa, desabafa, tem uma ideia para dar um rumo, seguir um caminho, né? Às vezes está meio atrapalhado. Então, isso é muito legal aqui no Ponto, que não só as oficinas que o Ponto oferece, mas essa vivência. O Ponto tem muito disso. Por isso que a gente fala que é um centro de vivência. O Ponto oferece muita coisa. Esse fomento à cultura que tem, e que falta tanto. A PAC, a ONG, o Ponto que tem aqui, é o único meio de fomento da cultura que a cidade oferece. A única expectativa da galera é essa aqui. Teve uma oficina agora. Eu acho que essas oficinas que aparecem também, vem só para enriquecer. E foi por essa oficina que a gente já emendou um trabalho de documentário, produção de vídeo. Então, uma coisa puxa a outra. Eu acho que o que é muito interessante dos pontos é que eles estão unidos. Eles se ajudam, eles trocam experiências, e é isso que faz a gente enriquecer. Tem que desencostar. Vocês vão precisar de espaço. O espaço aqui é um problema. Nós vamos dar um jeito. A brincadeira, nós vamos fazer uma dinâmica agora que se chama Nunca Crês. Essa é uma das grandes sacações do Ponto de Cultura, né? De pegar esses espaços. Primeiro, uma região que não tem nenhum equipamento cultural. A gente não tem nada aqui, né? Então, transformar esses espaços cotidianos, que às vezes é um espaço duro. São pessoas que trabalham o dia inteiro. Deixar, foram excluídos da educação uma época da vida delas. E estão voltando agora. E aí eles vêm aqui à noite, cansados, mas se deparam com uma aula de teatro. Se deparam com uma projeção de um cine-clube. Então, a gente também dá um outro significado pra esse espaço. Pra eles verem isso com outros olhos também, né? Música Quando eu começo a falar da comunidade, eu me lembro daquilo que eu tava antes, quando o Projeto era lá na casa da minha mãe. Vai até lá na casa da minha mãe numa casinha de madeira, assim ó. Pequena pra caramba. Sem luz. Sem luz. E a gente fazia ela durante o dia lá, assim. Tudo bom agora? Aqui em preto. Um, dois, três, quatro. Boa. Duas batidas. Um, dois, três, quatro. Eu me lembro de criaturas como essa aqui ó. Desse tamanhinho. Pequena, enchendo o saco pra caramba, né? E eu sem saber como lidar com aquilo, né? Tipo, era uma coisa nova. Tu ser um professor, tu ter 15 anos de idade e ter que tá ensinando uma criatura que é tão nova quanto tu aprender alguma coisa, né? E aprender é não só, que é não só tocar, mas ter um pouco de valor sobre outras coisas que têm aspecto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A cultura do bairro Sunção, ele localiza-se na zona sul de Porto Alegre, às margens do lago Guaíba numa encosta. Uma encosta que é uma área do estado em que as famílias ali lutam, cerca de 200 famílias lutam muito pela regularização fundiária. Bom, o ponto de cultura nessa região é o único que leva cultura para a comunidade dali, porque a cultura mais próxima que eles têm seria do barra-shop, em que eles não têm acesso. Então é um espaço, o nosso ponto é um espaço onde a democratização cultural se faz presente. TELA Música É o espaço de cultura deles ali na região, eles estão desenvolvendo muito, a gente está fazendo intercâmbio com outras regiões de Porto Alegre, eles estão indo nos apresentar, levar teatro para a zona norte, para a região noroeste, apresentações de teatro, de dança, para o grupo GHC eles já se apresentaram também, então essa rede que a gente acha importante não ficar só na comunidade da Bororó, as oficinas, elas têm que ser mostradas, têm que ser levadas para as outras partes da região, para que essas pessoas também percebam que elas podem fazer, que elas têm acesso e fazer essa troca, fazer essa difusão e conseguir uma rede de cultura entre a cidade de Porto Alegre. E aí consegue ler, quem conseguiu ler bem? E aí conseguiu ler? Aqui ó, vou levá-la para a terra lá. Software livre e cultura tem tudo a ver, né? Software livre e pontos de cultura então mais ainda, porque na verdade é uma rede de colaboração, software livre ele, antes de tudo é uma rede de colaboração com um fim comum, né? Que é o desenvolvimento de ferramentas melhores, mais robustas e que atendam a necessidade real, né? Então é a comunidade fazendo software para ela mesma, né? Então para ela mesma e para outros, né? Mas a partir da sua necessidade. Música Música E o ponto de cultura também é isso, né? Eu acho que a gente na localidade fazendo cultura, levando a cultura para nós mesmos, para as pessoas que estão à volta, né? Para a comunidade em geral. E o conceito de comunidade em si, de rede, né? O software livre hoje ele só é o que é e só consegue e só vem aumentando e tal em função da rede, né? Do estabelecimento de uma rede e é uma rede social. Assim como os pontos de cultura, né? A gente caminha num... A gente está trilhando um caminho de construção de política pública a partir de uma rede. Eu defendo os pontos de cultura por todos os sentidos. Eu acho que esse cruzamento que se fez no nosso país é de sua importância. É uma grande rede política, sim, de política cultural, né? De política que eu vejo sem apadrinhamento. Porque eu acho que o que nós queremos da cultura popular é que não tenhamos o apadrinhamento. Nós queremos é o reconhecimento e as condições. E o poder público tem que ter a capacidade de enxergar isso, disponibilizar. Não é nem de gerenciar, é de oportunizar. O temário cultura é muito louco também. E é muito novo para mim. Eu trazia a cultura como algo de usufruto individual. Não como uma plataforma de militância, de... Ligado a essa proposta de desenvolvimento de um país novo. Isso para mim não... Eu trabalhava de uma forma muito distante. E hoje veio, se juntou com uma velocidade enorme. Me pegou assim dos dois lados. Mudou a perspectiva de vida profissional. Está me trazendo... É louco. Bem revolucionário. E é muito gostoso. É muito gostoso. Até mesmo a minha proposta de estudo, mestrado, doutorado, foi toda ela revista em função desse processo. Vejo esse movimento no Brasil até como alguma coisa... Como alguma coisa historicamente muito importante. E o fato de que essa valorização das diferentes manifestações, da diversidade cultural das regiões, como um movimento muito bonito de diálogo entre gerações, entre diferentes formações, em que a pessoa que trabalha em uma linguagem valoriza, respeita e se interessa pelo trabalho, dos que trabalham com outras linguagens e todos podemos aprender juntos. É como se nós estivéssemos numa grande canoa, de único tronco, e levando, e caminhando, e passando, e reconhecendo tudo isso. Eu acho que a cultura, ela, além de propor um espaço como esporte de encontro, de prazer, de interação, ela também traz a reflexão, ela também traz a possibilidade de você pensar sobre as coisas, ver o que está por trás daquilo. Então, por isso que a cultura, eu acho que tem algo de especial, assim, como uma das possibilidades de a gente envolver uma comunidade, dar uma alternativa. A cultura, ela é uma ferramenta muito forte para barrar a violência, né? E, porque a cultura, de uma forma ou de outra, ela faz com que a pessoa comece a pensar numa palavrinha fundamental, que é o respeito com o outro, né? Então, quando você pega um livro para ler e faz uma leitura dinâmica numa roda com os jovens, a criança tem que aprender a respeitar, a vez do outro ler o texto. Então, já é um processo de você reeducar através do respeito com o próximo. E isso interfere diretamente no cotidiano, no desenvolvimento da própria comunidade. Não é um processo fácil, mas é a ferramenta que a gente encontrou aqui dentro do projeto para que as pessoas conseguissem se ver, se ouvir e contribuir um pouco um com o outro. Eu vejo a cultura como uma forma de a gente humanizar. Eu vejo muito por esse lado da humanização, né? A gente percebe nas pessoas essa falta de contato, ser humano, ser humano. A gente está muito hoje em dia na mídia, na televisão, na imagem. E, principalmente, puxando a brasa para a minha sardinha, o teatro é uma arte que só se faz entre seres humanos. É o ser humano na frente de outro ser humano. Então, essas relações, eu acho que são uma base para a gente retomar um pouquinho dessa humanidade, né? Que a gente está perdendo com as máquinas, com a tecnologia, que não são coisas ruins. Mas, por um lado, elas também afastam a gente desse contato ser humano, né? Uma maneira que a gente utilizou de conseguir mudar a nossa realidade, que eu chamo de tecnologia social, né? Que a gente tem estrutura para pegar e manter planejamento de aula, manter oficineiros que vão estar pesquisando ali, vão estar ganhando para pesquisar, para trazer coisas para cá. A gente não tem isso aí. Quem faz isso aí é tu, que está todo dia na internet lá, pesquisando vídeos sobre tal coisa. Bah, não. Vou lá ver, vou ver tal coisa. A gente não tem um cara que faz captação de recursos. Tem eu que estou toda hora lá, em edital, lá para ver se o negócio está funcionando ou não. Então, tem essa relação de nós sermos realmente protagonistas do que a gente faz. A gente realmente procura ver caminhos para a gente ir. Mas a gente tem essa convicção que nós temos que dar o primeiro passo. E nós estamos dando o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Foi uma luta muito grande. Nada se conseguiu de uma hora para outra. Nada caiu do céu. Foram muitas as batalhas, porque as resistências são grandes demais. Eu acredito que todos os locais, todos os locais passam dificuldades. Manter ponto, manter as oficineiras, as despesas que são altas. Não adianta dizer que não tem, são grandes. Mas quando você vai vencendo batalha por batalha, batalha por batalha, que você chega e fala, meu Deus, né? E nós já chegamos num ponto que, felizmente, a gente consegue trabalhar com uma certa sustentabilidade. Mas quando necessário, sem problema nenhum, é rifa de porcos que a gente faz. E brincando assim, prazerosamente, a gente vende a rifa de duas leitoas que a gente ganha, né? Quer dizer, então fica livre. Fazemos promoção de quibe, do que necessário for. Quer dizer, se focamos no objetivo, é necessário, vambora. Uma hora vai melhor, outra hora não vai tão bem. Mas o importante é que a gente tenha, que estejamos todos focados, né? Que os pontos de cultura são importantes, que é importante se continuar com essa política nacional, né? Política de... política pública mesmo, né? De fazer, de reconhecimento, de estar, reconhecer esses mestres todos que estão por aí. Novos mestres, né? Como a gente teve a oportunidade hoje, aqui no museu, de estar com os meninos de engenho, né? Com os cantadores de engenho, que é um outro ponto de cultura próximo aqui à cidade de São Francisco do Sul. Tão bacana, né? Tu vê uma juventude que está trabalhada, que está compromissada, comprometida, né? E está se empoderando da sua cultura, enquanto valor de bem e de identidade cultural. Eu acho isso, assim, fundamental. Onde mora o Calisbeto? Onde mora o Calisbeto? E a rocha consagrada, olha aí, meu Deus. E a rocha consagrada, olha aí. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria. Maria, de Maria ao Salvador, olha aí, meu Deus. De Maria ao Salvador, olha aí. Nós estamos sempre abertos com a nossa biblioteca, com o nosso ponto de cultura. Mesmo não estando mais convenhado nesse momento, mas nós somos ponto de cultura, sim, e vamos continuar sendo. Independente de qualquer... Não tem volta. Não tem volta. Vamos, eu acho que o negócio é caminhar, gente, tá? Deu, olha, eu falo. Foi na capela da Imaculada Nossa Senhora da Conceição Foi que olhei pro alto do mar E vi os barcos dos pescadores chegando Eles traziam uma mão no bordo, outra mão bem no coração E por toda a margem da praia podia ver suas mulheres assinando Chora pescador, chora, 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 chora pro seu amor e passa... A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA